É importante basicamente para tudo, é essencial você saber mais de uma língua e também caso você tenha que fazer algum trabalho em outro país ou qualquer outro lugar, você precisa saber essa língua, pelo menos ter uma base, isso é muito importante. O inglês é fundamental hoje, tanto para a nossa comunicação, quanto para o trabalho. Eu penso assim, se amanhã depois eu receber, sei lá, algum emprego dos Estados Unidos ou se eu for morar lá, eu já vou ter um conhecimento melhor e mesmo aqui no Brasil consigo ter algumas traduções de outros países. É uma língua importante, porque quando a gente viaja, para a gente se comunicar em outro país...